Salve, salve, meus amigos! Final de jogo na Vila Belmiro, São Paulo, 3-Santos, 0-0! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Se bem que esse time do Santos é o time mais ruim do Santos que eu vejo aí nos últimos 20 anos, viu? O time bem fraco do Santos mesmo, não tem ninguém de destaque nesse time. Mas o importante foi a vitória aí, em especial a atuação no segundo tempo, que foi boa. O primeiro tempo a atuação não foi legal, mas no segundo tempo o São Paulo teve uma atuação bem segura, não correu riscos, né? E conseguiu aí matar o jogo, um gol contra o segundo e o terceiro gol do Nestor. Até que fim acertou um chute, hein, Nestor? Puta merda, hein? Mas enfim, hoje teve bons destaques aí, até o Diego Costa jogou bem hoje, né? Muito contente com a vitória aí, porque o São Paulo precisava dessa moral, porque quinta-feira tem um jogo importantíssimo na Copa do Brasil, que não pode perder o Campinense, né? Na quinta-feira, o São Paulo joga pelo empate lá na casa deles, né? E vitória importante também em termos de classificação no Paulista, né? O São Paulo dá uma subida legal aí na tabela e agora se aproxima mais aí de se classificar no Campeonato Paulista. Tá jóia, galera? Vamos lá, vamos falar um pouco desse pós-jogo aí. O primeiro tempo, o São Paulo começou bastante nervoso, o time do São Paulo, né? O Santos aí teve domínio em 35 minutos, mais ou menos, aí do primeiro tempo, né? O São Paulo dominou 10 minutos, só que dentro desses 10 minutos que o São Paulo dominou no primeiro tempo, o São Paulo conseguiu fazer 1x0, né? Uma boa jogada no Nicão, que jogou bem hoje o Nicão, melhor partida dele com a caminhão do São Paulo, né? Nicão levantou a cabeça, fez a finta e cruzou na cabeça do Éder, que deu uma antecipada e fez o primeiro gol do São Paulo, e eu acho que fazia aí mais de... Cara, fazia mais de 20 e poucos jogos que o Éder não fazia gol, né? São Paulo 1x0, né? Aí depois o Santos começou, voltou a dominar o primeiro tempo e até o término do final do apito, né? O Santos esteve muito próximo do empate. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu ir pro vestiário segurando esse placar, e no segundo tempo aí o Rogério fez algumas alterações aí que eu achei importantes, né? Uma foi a saída do Reinaldo, entrou o Léo, tá? Por incrível que pareça, o Reinaldo tava deixando um buraco na esquerda do cacete lá, e a outra ele sacou o Igor Gomes, Igor Gomes, gente do céu. E colocou o Nestor, né? O Nestor ajudou um pouco mais na marcação, pelo menos, né? Cercar o frango. A gente sabe que o Nestor não toma a bola, não desarma, mas pelo menos, né? Recompoa, cercar o frango aqui, secar o frango ali, etc e tal, né? E mais, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostei muito do meio campo com o Pablo Maia. Olha, esse tem personalidade, e pra mim aí, tá? Pra mim é titular de São Paulo. Pra mim, ele e esse volante de contenção do São Paulo aí, tá? Por enquanto, pra mim, o Pablo Maia é titular, entrou com personalidade nos dois jogos, e hoje se tratando de um clássico, né? Tá certo que o time do Santos é horroroso, mas é um clássico, a camisa do Santos pesa, né? E o menino entrou com personalidade, ajudando na marcação. Ele deu duas entradas no primeiro tempo, porque ele mostrou cartão de visita pros jogadores do Santos, né? O Santos, que tem um time jovem aí, mostrou, ó. Aqui não. Eu gostei pra cacete da atuação dele. Aliás, já adianto, né? O Pablo Maia e o Nicão, pra mim, foram os dois melhores do São Paulo. Já estou adiantando aqui. Beleza, galera? Um ponto negativo, a se frisar no primeiro tempo aí, foi a saidinha de bola, hein? Meu Deus do céu, hein? Até o Miranda errou, mas o Maia Miranda no começo do jogo, você errou uma saída de bola aí. Ainda bem que o time do Santos é fraco e não aproveitou, né? Mas, é no demais aí, eu acho que não tem muito ponto negativo dessa partida, não. Gostei da partida, em especial, no segundo tempo aí do São Paulo. No primeiro tempo, o Santos foi melhor durante uns 35 minutos, e o São Paulo, entre esses 10 minutos, que foi melhor, conseguiu chegar o gol, né? Vitória importante, a gente sobe agora pra 11 pontos, né? E se aproxima aí do São Bernardo, que é o líder do Xaba. Bom, vamos lá, galera. Vamos dar as notas aos jogadores, né? Eu cheguei a marcar algumas observações aqui da saída de bola errada do Miranda, mais uma vez, hein? A saídinha de bola do São Paulo, né? A insistência, a saídinha de bola. Isso uma hora dá merda, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu não torço pra nenhum jogador se machucar, tá? Mas, confesso, quando o Igor Viníci saiu de campo, eu fiquei contente. Abriu sorriso no meu rosto. Não por ele ter se contundido, né? Mas por ele ter saído de campo. Meu Deus do céu, como é sofrível ver o Igor Viníci jogar bola. Pelo amor de Deus. Vamos lá, galera. Vamos às notas. Outro que eu gostei mais uma vez aí, o Jandrei. Por quê, Juba? Ele não fez nenhuma defesa difícil. Galera, não é só questão de bola difícil. Cruzamentos. Ele sai na maioria dos cruzamentos pra cortar. Você entendeu? O Volpe não sai. Você entendeu? Ou seja, cruzou a bola na área do São Paulo com o Volpe. É perigo. Porque o Volpe não sai pra cortar os cruzamentos. O Jandrei sai, né? Pra cortar os cruzamentos. E, às vezes, ele encaixa a bola. Tira o perigo da área do São Paulo. Então, gostei mais uma vez da partida do Jandrei. Pra mim, não se discute mais, pelo amor de Deus, a titularidade do Jandrei. Pra mim, é titular absoluto do São Paulo aí. Nota 7 pela segurança dele. Igor Viníci estava sendo um dos piores de São Paulo, né? Estava muito mal. Vou deixar ele com uma nota 2 aí. Vou dar uma nota 2 porque ele saiu, né? Porque se ele tivesse continuado em campo, provavelmente ele ia pra 0. Diego Costa, vamos ser justos. Fez uma partida segura. Gostei do Diego Costa hoje. Vou dar uma nota 6,5 pro Diego Costa. Tá? Não vou dar uma nota maior porque ele levou cartão mais uma vez, né? Mas fez uma partida segura. Miranda. Vou dar uma nota 6, né? Um pouco abaixo do Diego Costa. Não levou cartão. Reinaldo. Meu Jesus Cristo, hein? Ele deu um carrinho dentro da área. Eu não achei pênalti, tá? Porque primeiro ele relou na bola. Mas poderia ter cometido um pênalti, né? E o adversário ter chegado no empate por conta disso. É desplicência. Dá carrinho dentro da área? Não dá, galera. É muita desplicência. Nota 4 pro Reinaldo. Péssimo aí. Faz tempo, hein? Igor Gomes. Meu Jesus Cristo, cara. Ó, se tem uma coisa que o Igor Gomes e o empresário dele não podem reclamar, é de oportunidades. Não só com o Senna, como com o Crespo, como com o Diniz, com vários treinadores que passou pelo São Paulo aí, o Igor Gomes tem chance. Mas ele não aproveita. Então não venha com choradeira aí criticar o trabalho do treinador se ele ficar no banco aí. Viu, empresário? Porque não tá jogando nada faz tempo. Mais uma vez, substituído no intervalo aí. entrou como titular, não jogou nada. Nota. Vou dar uma nota 2 também pra ele aí, tá? Pablo Maia. Nossa, que personalidade, cara. Eu vinha pedindo ele como titular de São Paulo faz tempo, né? Quando acabou a copinha. Por quê? O Luan tava contundido. E a gente sabe quando alguém se contude no São Paulo, só Deus sabe quando vai retornar, né? E o São Paulo não tinha esse jogador de contenção à frente da zaga, de marcação primeiro volante, né? Então eu tava pedindo faz tempo o Pablo Maia como titular e agora o Rogério. É o segundo jogo dele consecutivo como titular. O Rogério criou a coragem, né? Dou uma nota 9 pro Pablo Maia, hein? Gostei pra caramba da atuação dele. Pra mim, é o melhor em campo, tá? Gabriel Sara. Também gostei da partida dele. Fez uma boa partida. Vou dar uma nota 8. O segundo gol não foi dele. Foi gol contra. Mas hoje ele teve uma atuação legal, Sara, né? Se movimentou legal. E servir os companheiros. Alisson, eu vou dar uma nota 6,5 para o Alisson hoje. Também fez uma boa partida. Tá Nicão, pra mim, hoje é a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Parece que o Senna entendeu agora, né? Que não pode deixar o Nicão fixo só em um lado do campo. Ele tem que ter liberdade pra frutuar dentro de campo. Às vezes por um lado, às vezes por outro, às vezes indo por dentro. Então ele tem que ter essa liberdade pra flutuar dentro do campo, né? Se eu não me engano, foram duas assistências do Nicão hoje. Tá? Grande partida do Nicão. Também nota 9. Junto com o Pablo Maia, o melhor do jogo. Éder. Nosso barrilzinho do Chaves aí hoje. Hoje foi útil, né, cara? Aquela jogada do Nicão, aquele primeiro gol de São Paulo. Ele cabeceou muito bem. Tirou do goleiro. Vou dar uma nota aí. 8 para o Éder. Tá bom? Jogadores que entraram aí, galera. Rafinha entrou no lugar do Igor Vinícius. Vou deixar com uma nota 5. O Nestor entrou no lugar do Igor Gomes. Também hoje foi útil pra caramba. Fez o gol. Vou deixar com uma nota 7,5. O Léo entrou no lugar do Reinaldo. O Reinaldo tava péssimo hoje, hein? Vou dar uma nota 6,5 pro Léo. E o Marquinhos que entrou no lugar do Nicão, uma nota 5,5. Tá faltando confiança pro Marquinhos partir pra cima de um adversário naquele um contra um, né? E levar vantagem, cara. Ele tem que botar uma coisa na cabeça dele, o Marquinhos, né? Ele é um jogador leve, gente. Um jogador novo. Então confia no drible. Parte pra cima do lateral, cara. Vai pra dentro do cara. Não toca pra trás, né? Porque o Marquinhos, quando surgiu no São Paulo, ele fazia isso. Aqueles especiais, aqueles jogos contra o Racing na Libertadores. Ele partia pra cima do adversário, né? Sei, cara. Parece que ele perdeu a confiança dele. E quando ele pega a bola no mano a mano, ele não tá conseguindo levar vantagem. Mas tem que partir pra cima com confiança do adversário. Porque ele é novo, né? É veloz. E tem tudo aí pra ganhar um espaço legal nesse elenco aí. Tá? Vou deixar o Senna aí. Vou dar uma nota 7 pro Senna. E hoje, eu confesso pra vocês que a escalação dele deu uma assustada, né? Deu uma assustada por conta da entrada do Igor Vinícius, né? Eu não entendi também o porquê ele deixou a arboleda no banco, né? Porque pra mim, em clássico, não dá pra poupar o jogador. Mas hoje, os dois zagueiros foram até seguros. Com exceção daquele erro de passe do Miranda, os dois zagueiros foram seguros. O que mais aí, cara? Eu também não concordei com o Caleri fora hoje, né? Mas o Herder fez o gol. Enfim, o Caleri entrou no segundo tempo aí. O Senna termina com uma nota 7 agora. Agora, galera, é o seguinte. Foco total nesse jogo de quinta contra o Campinense. Eu acho o seguinte. O São Paulo classificou na quinta. A Copa do Brasil garantida a classificação. Entra uma graninha em caixa pro São Paulo. O time agora tá se recuperando no Paulista. Legal, dá uma apaziguada, né? Mas tudo depende desse jogo na quinta. Precisa classificar. É obrigação do São Paulo classificar diante do Campinense na quinta-feira. Né? Classificou, beleza. Aí ia tentar ganhar do Água Santa fora de casa também. E depois, vem os clássicos no Morumbi contra Corinthians e Palmeiras, né? Começa-se a funilar as competições aí. O mais importante agora é foco total nesse jogo contra o Campinense. Porque a Copa do Brasil é o campeonato mais importante do primeiro semestre, né? Então, foco total. O São Paulo precisa classificar. Tá bom? Deixa a opinião de vocês. Tô deixando fixado também o link da parceira 1xbet. Apostei na vitória do São Paulo hoje. Me dei bem, né? Deixa o seu like. Deixa o seu dislike. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. Salve, salve, tricolor paulista. Então, final de domingo, graças a Deus, contente. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.